Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Estou com vocês aqui, fala com vocês, é o Homem, galera, sim, estamos de volta aqui para mais vídeo do Lego Star Wars, a saga Skywalker, beleza galera? No último vídeo a gente conseguiu pegar o nosso x4 e agora vamos fazer uma exploração aqui mais avançada. Para tentar pegar os personagens e tal, tem uma coisa aqui, acho que temos uma dificuldade em olhar para esse mapa aqui, vamos tentar pegar bloquinhos kyber, tem alguém ali em cima. Eu já falei com esse cara, já falei? Beleza, aqui a gente já falou com esses caras aqui. Bom, tem um bagulho ali, como é que eu vou ali? Vai que é para ver? Aquele cara lá em cima ali, olha. Ah, mentira Aqui, beleza Aí, garoto, aí, ó O maluco ali em cima Olha a coelha aqui, ó Ah, tá de zoeira Puta merda Tá, eu preciso selecionar outro Porque se eu selecionar esse daqui Ele vai jogar lá pro cara lá embaixo Então vamos trocar de personagem aqui Beleza Ah, mentira que ele não voou, véi Ah, tá de zoeira, cara Porra Olha esse maluco que eu já falei com ele Olha, às vezes é vida solitária Tenho certeza que eu apertei o botão Não tô doido Porra, sobe aí, ô Ô, Boba Fett Você não é o Boba Fett, véio Você é o Boba Fett novo, rapaz Você é bolado Bom, eu vou tentar ficar em cima do bagulho E aí, garoto Conseguimos Bom, aqui Tá, eu acho que aqui o intuito era mover esses bagulho pra ficar ali perto, certo? Do negócio Ó, ali Tem outra parada ali, ó Eu acho que é isso, né, galera Porque aqui não tem como subir ali, né Pelo que eu tô vendo Vai fora sair com esse robôzinho aqui, já, né Então Será que Eu não entendi o que é pra fazer aqui Então Eu não entendi o que é pra fazer aqui, não Só pra pegar aquele fechinho azul ali Eu quero saber como é que eu abro ali, ó Ah, tá Eu acho que eu tenho que ficar em cima Tentar ficar em cima do robô, né Tá, entendi Vai pra cá, então Sai daí, ô C-3PO Vou tentar aqui, né Vamos ver Se é isso mesmo Ah, o C-3PO tá fudendo de novo Sai daí, diabo ruim É preciso ali, ó Mas é que ele não vai ali Eu acho que ele não quer ir ali, não, hein Boa Isso é pagamento suficiente Nóis Tá, tá linda que eu já falei com ela Aqui é a missão Hum, tá Onde tem mais bloco Kyber Olha esse cara ali Não sei Vamos aceitar essa missão, vai Tá bom Ah, vou ter que ir em outro local Tá de mentira Porra, sério Acho que eu vou ter que ir em outro planeta, galera Que merda, hein Era esse que eu queria Bom, agora a gente já fez a missão Vambora, né Vamos indo Ó, galera Não se esquece, se você estiver assistindo o vídeo Se inscreve aí no canal Beleza É Tá Ó, vamos lá Deixa eu ver o negócio Viajar Cidade pau Vamos pra cidade pau aí Que delícia Pra cidade pau Quem não quer ir pra cidade pau Oh, cacete Vamos lá, hein, galera Vamos lá, hein, galera Ó, tem esse cara aqui Tá bom Tá bom Tá ali em cima Tá ali em cima Boa Boa Uma recompensa merecida Ó, tá ali em cima Ó, tá ali em cima Ó, tá tudo aqui Ó, tá ali Ali Beleza Tem mais coisa aqui Ó, tá ali em cima Ó, tá ali em cima Tá faltando aqui Tá faltando aqui O que tá faltando aqui ainda? Será que vai ter coisa aqui? Será que vai ter coisa aqui? Não é possível Se eu for ali É dead, né? Ó Ó, ali Ó, tá faltando ali Tá faltando um bagulho Tá faltando um bagulho Caraca Faltando um bagulho Só, velho Aqui, ó Devagar, né? Foi Retornar sim Beleza Tá bom Ó, tem um bloco Caimou ali embaixo Já foi, né? Bom, agora que a gente tá com o vezes oito, galera É... Eu acho que eu vou fazer Nas próximas Próximos três vídeos Eu vou procurar fazer O ameaça fantasma de novo Pra fazer o modo livre E aí A gente ganhando mais dinheiro A gente faz depois O vezes Procura o vezes oito Isso é perfeito Com pó de feito de um osso Tão duro quanto esse O Sebulba nunca mais vai destruir ele Só preciso pensar em um nome adequado Pro meu novo pódio de osso Hum... Enfim Obrigado pela ajuda Se você estiver no próximo clássico de Bull Taive Fique de olho no esqueletóric Não Ficou ruim Caveiroso Boa Bom, então foi uma missãozinha aqui É... Ó, agora tem essas paradas aqui, ó Vamos pegar esse daqui Parei isso de graça Beleza Tá, eu preciso... Eu sinto muito Mas não sou o droide Que você procura O que é isso aqui? Nossa, eu odeio, cara A cor desse bagulho Não troca pro negócio Que eu quero Tem alguma coisa ali? Não Boa Boa Coloca aqui o Kyber Boa Aê, garoto Tem mais algum bloco que caiu por aqui? Bom Ó, tem um lá Na casa do chapéu ali, ó Tá ali Aqui em cima, ó Como é que eu pego ele? Não faço a melhor ideia Mas tá ali Como é que eu vou ali? Talvez eu tenha Beleza Aqui, garoto Ó, só na escalada Ó, a gente tem aquela parada ali, ó Beleza E agora? Tá, acho que eu preciso Fazer algumas coisas primeiro, né? Vamos subir aqui primeiro Vamos ver Hã? Eita, mas eu não entendi Ah, desculpa aí, meu amigo Sem querer Peraí Peraí Ah, eu acho que é isso aqui, né? Vamos ver Como é que eu subi ali, né? Não lembro Ah, mentira, velho Porra, ele foi da última vez sozinho Não foi fazer nada Foi Nem precisava ir Só ir com alguém da força Se você não tiver com alguém da força aqui Provavelmente você tem que Fazer manualmente, né? O paguí Tem que acionar todos aí Um por um Então, beleza Vamos entrar nessa oca aqui, ó Só uma oca, né? Veja aqui Hora de jogar Encontre todos os cinco e ganhe um prêmio Só Só não há sete no nosso nariz Tá bom Que isso? Ah, tá de zoeira Eu vou ter que sair caçando os cinco bichos Porra Que merda Ah, tá de zoeira O bicho é aqui Cadê ele? Parece que ele está aqui Ele está aqui atrás Não Ué Tem que dar ali em cima Está ali em cima também O que é que serve aquele bagulho ali? Outro aí Cadê? Falta aqui Foi todo mundo? Foi ele Cadê? Cadê? Não entendi Ele falou que era um bagulho Ué O que é que está com essa musiquinha? Gente, está acontecendo Onde é que está o outro robôzinho aqui? Eu não entendi, galera Onde é que está o robôzinho aqui? Galera, eu não sei o que aconteceu Estou perdido Eu não consigo me achar na porra do mapa Apareceu um bagulho aqui Apareceu um bagulho aqui Vocês viram? Ali Oh, aleluia Porra Desculpa, não devíamos estar brincando com você Ótimo, André Eu deve estar se perguntando Onde fomos parar Beleza É... Bom Então, da Alkaity já foi Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido Deu mais de 20 minutinhos aí Então Deu pra gente fazer bastante coisa Tem um bloco kyber ali em cima Eu já sei como é que eu vou pegar Pera aí Deixa eu virar a Rey Rapidinho Herói Não, herói não Tem que ser Jedi, né? Cadê a Rey? Certo de deter a primeira ordem Aqui eu não... Ah, tem que ser a Rey Catadora Eu me viro sozinha Ah 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 Ah, tá só Nossa, isso só dá dois Tá Eu sempre encontro coisas desse tipo Hein, Jakku Não entendi, véi Tá Peraí Vamos ver se dá certo isso aqui Deixa eu ver um negócio Se dá pra ir com... Foi Acho que não era bem isso que era pra fazer Mas tudo bem Então é isso, gente Vou finalizar por aqui Valeu Um beijo Eu fui Tchau 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 Obrigado.